Muito obrigado por vocês se juntarem comigo, eu sou o Jascon e estou de volta com o Green Hell. E hoje eu quero tentar, talvez né, quem sabe concluir aí os desafios. Deixa pro meu mapa, eu achei essa caverna da lua, caverna sagrada da lua, tem mais duas pra eu achar, depois disso eu vou ter que botar o objeto dourado aqui. E é isso aí, eu vou sair aqui agora, já está de manhã bem cedo, e como eu falei no outro episódio eu preciso fazer umas flechas, então eu vou fazer flecha, eu tenho um monte de pena aqui, e a cara adorei esse negócio de acumular. Tenho um monte de pena né, então eu vou fazer essas flechas que preciso, vou deixar uma linha nesse fogo, quem sabe eu volto, vou sempre carregar a linha na bag, e mexa pra fazer fogo, folha seca, ninho, qualquer coisa de fibra aí, legal. Beleza, vou levar essa ostra, queimar essa corda, eu não preciso, para galhos, eu acho que vou seguindo para o outro lado hoje, eu não sei. Por que que eu fiquei sujo, por que que eu fiquei sujo, só porque eu queria comer, eu fiquei sujo. Tá, não vou poder comer, não vou ficar com pereba, perebazita, então é o seguinte, eu fui e já contornei esse lado aqui, eu não sei se eu vou de novo para cá, ou se eu contorno no outro lado, acho que eu vou ali para a entrada da cobra, cobra cobrona, e vou para o outro lado, entendeu, acho que vai ser mais interessante, tá, aqui é o portal que eu entrei, né, eu vim lá do mapa espíritos da Amazônia, cadê a ponte aí, lugar bonito cara, então agora daí eu fui para esse lado de cá na primeira vez, certo, vim para esse lado de cá, esse ponto aqui não é nada, eu encontrei essa caverna lá no final, agora vou para esse outro lado, até acho que vai ter, deixa eu pegar a madeira, até esquecendo de pegar a madeira e pegar a fibra, hein. Ah, tem um tronco aqui para descer, ó, é, até acho que, caralho velho, olha, esse lugar é forrado de cobra, tá, é forrado de cobra, velho, deixa eu pegar o que eu puder de galho, deixa eu me lavar primeiro, na água, poder comer e, olha, tem uma vila aqui, ó, limpar-se, eu posso comer e liberar uns itens que eu acho que eu já vou estragar aqui, comer, 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 faltou gordura, vou comer essa carne também, não quero saber, água limpa aqui, água limpa? é, faltou gordura, eu não vou enfrentar esses caras não, tá, eu vou deixar eles ali, queria levar aquelas plantas, tinha visto aqui aquelas plantas que eu não sei o nome aqui, ó, as plantas tiram parasita, antiparasitante, é isso aí, tem que pegar galhos, né, se precisar, acho que eu vou fazer uma cama, se eu precisar dormir para não ter que voltar, vamos cortar e vamos lá para o outro lado, aqui ó, eu vou pegar essa molhederia e vou fazer coletar, é, fazer uma mecha com ela, tá ligado? Beleza, eu tô, ó, já tenho mecha para duas fogueiras, acho que vou fazer mais uma para encher o slot ali de mecha, esse aqui eu vou fazer bandagem, beleza, já até encaixou aqui essa folha, vou destruir montante, ótimo, tá, eu ainda não consegui, é, coletar toda madeira que eu preciso, vou pelo cantinho aqui, isso aqui é carboidrato, não tem cara, acho que eu tô, tô bem de comida só, preciso de umas castanha, ó, tem aqui castanha, só foi por lá, vamos ver se encheu, encheu, cem por cento, pega cara, cem por cento, continuar, tô, vamos ver aqui onde é que eu tô, 41, 43, é, 41, não, 40, ah, acho que tô, ah não, tô aqui, tô certo, tô, tô ficando maluco, velho, 41, 43, meu Deus, eu tô indo aqui no começo, achei que eu já tava lá embaixo, vamos continuar, cheguei numa parte aqui, vim de lá, né, eu curioso pra descer, mas eu tenho que ir pra lá, eu não vou me desviar, depois eu, eu exploro o meio do mapa, geralmente eu encontro coisa melhor, olha ali um patrulheiro, chato, ou cacete, tem alguém aqui do lado, deixa eu pegar esses cogumelos, aqui ó, aqui ó, aqui ó, eu consegui pegar um cogumelo azul, ó, tem uma caverna aqui ó, é, tão ali dentro, tá, deixa eles ali, vamos ver se tem cogumelo aqui, imagina se tivesse, o que não falta aqui é tatu também, tem tatu, é tatu do que lado, consegui pegar tudo a madeira, eu falei, né, e cogumelo azul, tá, vamos continuar, 40, 46, vamos ver quanto que eu já andei, 40, 46, eu não dei nada, olha velho, vou matar, porque se eu tiver que voltar, eu não quero ter que ir, ah, eu botei nela, pega a flecha, velho, e aqui tem outro, ó, eu falei pra ti que isso aqui é forrada de cobra? Nossa senhora, velho, fico mais nervoso ainda, porque eu já não tô acostumado com o mapa, olha, tem uma caverna aqui ó, onde é que eu tô? Ah, é essa aqui né, porque não marcou outra quando eu cheguei perto, eu devia ter chegado mais perto daquela dos nativos, não tem nada, tem nem cogumelozinho pra febre, oh meu deus, uma caverna aqui ó, eu parado, tentando ver a comida que eu preciso, não marcou no mapa essa caverna, também não tem cogumelo, estranho, tem minério né, não tem minério na real, mas vai dar respawn de minério, e não tem cogumelo, dá pra ter nessas raízes aí, pelo menos em uma, e ela não apareceu no meu mapa, 41, 49, 41, 49, 41, 49, eu tô aqui sim, ou aqui ou aqui, chegando num lugar diferente, com uma árvore diferente, um trampolim ali, um patrulheiro, olha ali, uma caverna, meu deus, pulou meu filho, é água boa assim, será que eu tenho que me jogar mesmo? olha aí o patrulheiro lá, olha que eu falei ó, chato pra cacete, meu deus, esses caras são muito chatos, eu beijo as cobras, mas esse cara aí eu odeio, tá, vou me jogar aqui, provavelmente é isso né, eu tenho que fazer né, ah meu deus, novo local, adoro esse, quando dá essa rabiscadinha, adoro quando dá essa rabiscadinha, eu vou pegar uma água já aqui, olha eu peguei mais cogumelo azul, olha só, pelo jeito tem uns, uns bobalhão aí, morreu, já era, não to com paciência com vocês, tem alguma flecha aqui, não tem flecha, hum, vocês pensam o que meu filho, são quatro anos, de Green Hell, aqui ó, barrigudinho esse, tudo gordinho de, comer capivara, flechinha na cabeça, hum, como é que tá esse arco aqui, raparigo, sem ponto, é meu, e tu, e tu tiozão, tu moliu uma também, na cabeça, tu foi de prima né, tu moliu uma de prima, quebrou esse acampamento deles, não sei se vai dar alguma coisa, mas, vou quebrar, acho que daí eles não, eles não retornam saca, eles não retornam pro, acampamento, acho que é bom, quando matar a vila sempre, olha minha flecha, eu errei essa, quebrar até a fogueira, pronto, ah, eu podia pegar madeira daqui ó, falar nisso, cadê aquela forja linda, vou só tomar um pouco de água, porque, depois, estraga o cogumelo aqui, e eu não consigo beber, é, e eu não tenho gordura né, mas tudo bem, eu devo ter que passar ali em cima, dar o balão aqui, aqui, aqui embaixo a caverna, quase não da pra ver, ah, tem madeira aqui também, oh, quanta caverna cara, agora em cima, tem madeira no chão, esse lugar aqui tem bastante madeira, o primeiro que eu fui, não tinha muito, na verdade tinha, ah, tá aqui ó, é a mesma frase né, parece que é a mesma frase, crie o objeto, enquanto, enquanto eu craverna o maraca, tá, posição em estado do tot, e o sol subterrâneo, do rabacu, posicione ele, tá, vamos fazer a primeira fogueira, tá o fogo, vou acender o fogo, quero ver depois que horas que são, eu preciso às vezes dormir, ah, se bem que eu tô com um monte de cogumela, cogumelado, vou botar, o artefato, o pepino, vou botar, para abrir, pegar, minha passagem para o chefe, é, o cachorrinho, tá, 16,32, então vamos correr, Vamos correr para ver se você acha a próxima. Ou se eu volto para o acampamento. Será que eu pulo aqui? Será que dá para pular aqui? Ah, meu Deus! Tá, eu vou nadar. Vou nadar, vou nadar. Tem a piranha. Eu não sei se eu devia estar fazendo isso. Cara, eu parei aqui para dar uma comitinha nesses cogumelos. Tem quase vezes que eles vão apodrecer logo. Tá. Estou pegando uma pedra aqui. Tem uma rebarba. Aqui já dá para caminhar. Tem um pouco de luz ainda. Vai acabar logo, logo. Volto com o naré. Tá, eu quero subir para esse lado ali. Tem que subir daqui? Não é o lado que eu queria, mas tudo bem. Tem um galinho. Parece que tem um... Uma paradinha ali para passar. E daí desce para cá, ó. Onde é que eu estou? 44, 46. 44. 46. E aí eu estou indo para o meio do mapa. Então eu tenho que ir para norte. Tem que ir para cá. Deixa eu ver se eu consigo passar ali em cima. Vai. Se eu estava por lá ali. Olha, que perigo. Ah, vou desfiado. Ah, cara. É complicado, hein? Eu vou seguir. Tem esses troncos todos aí. Porque deve ser para o cara ir. Eu esqueci de pegar... Madeira. Eu queria sempre ter madeira. Não peguei. Patrulheira andando lá. Opa. Novo local no mapa. Caverna aqui no meio. Também parece uma caverna. Achei que não era nada. Eu vi o passageiro aí. O... O... Vigilante patrulheiro passar. Vim atrás dele. Tá ligado, né? Se não olha. Ele se vira louco. Porque... Tá ali em cima, ó. Tá ali em cima. Vem na nuca. Pronto, filho. Merece-se. É, flecho. Já vi mais um. Me deixem em paz. Tem que pegar madeira. Nem adianta subir. Tem que pegar madeira aqui. Não vou ficar me estressando com o madeira lá em cima. Tá lá, tá lá. Tô vendo? Tem que pegar madeira lá em cima. É... É... 44, 44. Sei lá se é essa... Ali, ó. Cara, tem um monte de patrulheiro ontem. Gente, aqui parece uma festa rave. Olha o filho aqui do lado. Tá ali o forno, ó. Nossa, tem até aquele índiozão gigante. Novo local no mapa. Vamos ver certinho aqui, ó. 43, 44. Tá, 43, 44. Vamos fazer logo isso aqui. Novo local no mapa. O que que deu? Novo local no mapa já não tinha dado. Ah, apareceu... Apareceu o símbolo da lua aí. Já peguei len, então. Vou botar madeira. Vem, vai. Tenta pegar o target de cima. É meio chato isso. Beleza. Usar. Vibra. O que seria? Opa, a boquinha suja. Cara, o último. O último. Vamos botar essa poioca ali. Um garaca. O bonequinho. Veio pra caramba, tá louco. Parece o Anabelle. Da pesadelo. Galera, a galera aqui do lado cheirando meu cangote. Opa. Passa o último treino. É hora de encontrar o Chief Kweeney. Kweeney. É Kewey. Meia-noite e 42. Achei que era mais tarde. Tá. Olha ali. A galera. Vamos vazar daqui. Pelo amor de Deus do céu. Preciso salvar esse jogo. Olha lá longe. Dá pra ver a luz do cara. Do meu acampamento. A luz do meu acampamento? Claro, né. Eu vou tentar seguir reto pra lá. Tentar seguir reto. Mais uma aldeia aqui, ó. Vou soltar pro outro lado. Tô escutando mais passos. Tô muito nervoso que eu não quero... Perder esse progresso. Mas acho que... Acho que vai dar certo. Vai dar certo. Ah, consegui, cara. Consegui isso. Eu tenho que cuidar com as cobras no chão agora. Tô chegando. Eu tenho curioso pra saber o que vai acontecer. Sai daí. Largato. Deixa eu tomar isso aqui e deixa. Vou botar a parada aqui. Botei um, botei dois. Ah, que emoção. Vamos lá, conhecer o chefe de Queen. Ei, chefe Queen. Cadê o senhor? Ih, eu vou ter que fazer um ritual, quer ver? Já tô vendo aquele velho forninho. Só que esse tá com o fogo aceso. É, ou não. Não vou. Concluo o ritual. Deixa eu abrir meu caderno. Encontrar. Não, concluo o ritual. Por que que tem dois itens? O que que é isso aqui? O Deus, às vezes tá à beira de extensão. A razão de um grinho, né? Ah, que preguiça de ler. Tudo igual? Diferente. Ah, é diferente. Ela ergue totens na margem dos rios. Graças à misericórdia dos espíritos cultuados. Antes da pesca dos rios, sejam a sede, rede se enche dos peixes. Tá. Vou dar uma olhadinha só aqui na frente. Coisa aqui também? Tem. É, as regras da aldeia. Isso aqui parece que é um lugar pra se jogar também. Então vamos lá fazer esse teste então. Vamos fazer esse teste. Mais um testezinho. Testoso. Ah. Que saco. Não comi e já era. Vou jogar fora. Vou fora também. Deixa. Não vou mais perder tempo. Tô muito ansioso. Tenta dar uma estralada nos dedos aqui. Fazer um alongamento. O negócio vai ser, acho que vai ser cabuloso. Opa. Cagaço. Cagaço, meu Deus. Sai daqui! Meu Deus, eu tenho que dar porrada nos caras? Ah, velho, eu vou morrer. Eu tenho que economizar soco, porque ele perde a energia. Bate! Ah, velho, vem rapidinho, ó. Vem no queixo. Bate. Meu Deus do céu. Tá se fechando a fumaça. Tá se fechando a fumaça. Tá se fechando a fumaça. Bate, meu Deus. Meu Deus do céu, cara, eu vou morrer. Ele não bate? Jake! Estamos aqui! A Mia? Meu Deus do céu, ela tá falando comigo. Jake, corre aqui! Tô correndo! Apertei espaço. Ah, os cogumelos! Aqueles cogumelos que eu já achei no modo de sobrevivência. Cogumelos medicinais. Tô correndo! Ah, velho! Têm tantas possibilidades. Têm tantas possibilidades. Eu tenho que voltar rápido. O que que tá acontecendo aqui comigo? Sai, sanguessuga. Cara, eu consegui os cogumelos. Cadê eles? Aqui, ó. Umas coisas feias. Pô, é bem aquela caverna que eu sei onde eu tô já, então, né? Eu tenho que ir pra trás aqui. Deixa eu ver o que que diz o meu caderno. Volte pro barco. Ah! Será que eu peguei o azar? Vou aqui. Mas isso dá até uma tristeza. Tá, vou fazer o caminho de volta. Eu tenho que ir pro Mapa Espíritos da Amazônia. Ainda tem perigo. Aqui. Novo local no mapa. Eu vou sair, eu vou sair, na verdade, na Ilha da Anaconda. Tá, eu vou sair aqui sim. Então, eu vou ter que pegar essas coisas pra ir pro Mapa dos Espíritos da Amazônia. Essa região aí eu conheço bem. Já descobri esses pontos de escalagem. Tem um lugar que o cara tem que se jogar, não dá pra... É, aqui tem que se jogar, não tem corda. É difícil de se ligar no início. Marca que eu não me quebre, tomara que eu não me quebre, tomara que eu não me quebre. Aí, beleza. E vamos pra W. É isso aí. Chegando no gancho pra ir pro Espíritos Amazonenses. Ah, cara, que foi um... Não foi tão difícil esse do... De matar os caras, saca? É... É mais... É... Como é que se diz? Angustiante, eu acho. Tu acha que tu vai morrer toda hora? Ah, meu Deus. Tu acha de zoeira comigo? Um escorpião me pegou. Tá de brinqueixo with my face. Vou tomar um antibiótico, já que... Vou... Não vou precisar mais. O cara começa a chorar. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Até o barco tentando morrer quando chegar até lá, né? Tô bem de comida. Ó, aranha. Quase. Aí, ó... Aldeia Muag... Faltou, acho que, dois ou três índiozinhos desses pra eu tirar. Índio enforcado. Olha lá o nativo vindo. Por isso que ficou com 955. Eu não sei se esses caras apareceram depois que eu completei. Eu acho que sim. Agora eu tenho que ir pra sul. Sul, sudoeste. Eu vou talvez passar pela vila do Muag aqui. Não sei. Ou foi direto. Tá direto pro barco. Ah, cheguei na minha casinha. Minha primeira casinha. Não, minha segunda casinha. Eu falo primeira, mas aquela foi a que mais eu fiquei, eu acho. Foi a segunda. Tchau, casinha. Ficou muito bom você. Viu o que aconteceu entre gente. Beleza? Eu botava uma fogueira aqui. Botava umas tigelas. Sentava aqui e pensava na vida. Vamo lá. Esforginho ali ó. Tem um monte de coisa. Esforginho. Matava esse bichinho de sempre. Matava. Tava um tiro na cara dele. Chegando. Ali. Barquinho. Daquela vazada. Tomar um banho de chuveiro quente. Comer o McDonald's. Tá? Espero que seja isso, né? Tô aqui tudo triste. Daqui a pouco o cara vai ficar aqui mais uns dois meses porque tem outra coisa pra fazer. Sobe, Jake. Ô, boletinho, ó. Tá, tchau. Terminar a jornada. Segurar. Você está prestes a terminar a história de espíritos da Amazônia. Quer continuar? Jasca Games. Aguardando. Oh, parece sério o negócio, né? Tá, vamo continuar. Jasca Games. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mia, você compreste? Estou aqui. Você tem isso? Sim, tenho os múlios. Maravilha. Ótimo. Isso muda tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso muda tudo. Tchau, tchau. Cara, que animal Que animal Me arrepia todo Esse jogo é um dos mais significativos para mim dos últimos anos Eu gosto muito de floresta, foi escoteiro a minha vida Que legal Bom pessoal, então é isso aí E agora fechou esse ciclo com o Espíritos da Amazônia Então as playlists estão aí, aproveitam bastante Espero que vocês tenham realmente gostado Eu adoro esse jogo, com certeza se tiver atualizações eu vou voltar com ele E é isso aí, peço para você deixar aquele like Principalmente se inscrever, que para mim é muito importante que você se inscreva Significa muito mesmo Eu sou repetitivo, mas realmente significa muito, beleza? E eu vou ficando por aqui Esse foi Green Hell E até o próximo